eu fiz um vídeo falando sobre os reais fatores que fazem as mulheres ficarem atraídas não as técnicas superficiais, mas os fatores reais e um desses fatores, eu disse que é a masculinidade e isso foi motivo suficiente para receber vários pedidos para fazer um vídeo sobre isso e como eu sou um cara muito legal, eu vou atender o pedido dos meus inscritos e eu estou fazendo um vídeo rápido sobre masculinidade mas peraí, fazer um vídeo sobre masculinidade é algo muito vago, não é mesmo? o que exatamente você gostaria de saber sobre masculinidade, que seria além do óbvio? o óbvio é que a masculinidade é um comportamento e uma aparência mais masculina e mais robusta se tratando de aparência, de corpo físico, saiba que o motivo pelo qual as pessoas se atraem umas pelas outras não é questão de preferência e sim de instinto nós homens achamos atraente mulheres femininas com o quadril largo, peitos grandes e bunda grande mas você já parou pra pensar por que bunda grande é tão atraente? tudo isso é instintivo, faz parte dos nossos instintos de sobrevivência e reprodução são informações que estão enraizadas no nosso DNA que nos fazem sentir atração sexual por essas características que nos subcomunicam que uma mulher com peitos grandes amamentaria bem os nossos filhos um quadril largo significa que ela é fértil e tem um útero saudável para gerar um filho e a bunda grande significa alguma coisa relacionada à posição que a mulher fica na hora do parto tudo isso é instintivo são fatores que nos fazem sentir atração sexual, mas não são determinantes se você conhecer uma mulher que não tem peitos grandes, não tem quadril largo e nem bunda grande se ela for bonita e interessante, você vai se relacionar com ela do mesmo jeito o mesmo vale para a mulher homens também têm determinadas características sexuais secundárias que promovem atração sexual instintiva e essas características subcomunicam que é um homem com grande produção de testosterona que está relacionado à fertilidade e reprodução um homem forte, capaz de prover segurança e proteção e domínio do próprio território essas características são o tamanho, músculos, costas largas, mãos grandes, voz grossa uma aparência saudável e forte, pelos, barba e um rosto com traços obscuros a Copini, mas eu não tenho nenhuma dessas características, eu sou baixinho e blá 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 para de fazer drama, eu deixei bem claro que não são fatores determinantes são fatores que captam a atenção das mulheres pelo instinto, mas não são determinantes mas eu me sinto obrigado a falar sobre isso, porque inevitavelmente eles compõem uma parte da masculinidade é lógico que masculinidade não é só algo físico o físico é apenas a raiz, um homem pequeno e baixinho pode sim ser masculino e atraente desde que ele entenda a masculinidade, e a masculinidade é quando exala energia masculina um polo de comportamento masculino, é como se eu pegasse duas palavrinhas chave e juntasse essas palavras são maturidade e instinto masculino, eu ia usar o termo instinto selvagem mas alguma feminista pode ficar com coceira e se ofender ok, vamos descrever o instinto masculino, primeiro lembra de personagens exageradamente masculinizados que tu viu nos filmes, o Leonidas do filme 300, o personagem do Stallone no filme mercenários e por aí vai esses caras têm comportamentos agressivos, territorialistas, com uma certa frieza emocional com uma atmosfera obscura em torno deles, uma valentia, uma coragem, um frame de liderança e de proteção aos mais fracos tanto defeitos quanto qualidades, independente disso, eles exalam um polo de comportamento masculino e é claro que são personagens e na vida real as coisas não são bem assim primeiro porque nós não vivemos mais em um mundo selvagem, nós somos civilizados, eu acho qualquer coisa que tu fizer hoje em dia é machismo, do ponto de vista social é uma coisa ruim também não vou entrar nesse assunto, mas independente de um ato teu ser machismo ou não você precisa ter respeito pelas pessoas e bom senso, e é aí que entra a maturidade é como se você pegasse todo esse comportamento ogro, instintivo, machista e selvagem e lapidasse ele através de uma boa base moral e ética, com honra, valores e tudo aquilo que te faz ser homem de respeito ou melhor, uma pessoa de respeito, se você conseguisse lapidar, criar o teu valor, a tua hombridade, sem perder a energia masculina aí sim, você está sendo masculino, um homem que se orgulha de ser homem e que se comporta como homem mas que não precisa estar o tempo inteiro auto-afirmando a própria masculinidade através de mulheres e putaria, através de futebol, cerveja, bens materiais e outras porcarias da matrix um homem que sabe que se ele pega numa vassoura para varrer a casa ele não vai ser menos homem, um homem que sabe que além de tapa na bunda e puxão de cabelo na hora do sexo ele precisa dar também toda a proteção necessária para que a mulher se sinta mais mulher um homem que tem como crença que homem não chora, não porque ele não chora de fato, porque ele chora sim mas porque no fundo ele sabe que quando ele tiver com uma mulher, um relacionamento, uma família é ele que vai ser a base emocional, a âncora, o ponto de estabilidade e através dessa estabilidade emocional que as pessoas vão buscar forças nele, a força física, a força emocional e a força espiritual isso é ser homem, isso é ter hombridade e masculinidade e o resto? o resto é viadagem, se inscreve no meu canal, deixa o seu comentário, a sua opinião, um grande abraço